E já dou início a mais uma edição do programa Imóveis em Foco comigo, o Márcio Monteiro, para todo o Estado do Espírito Santo, pela TV Tribuna SBT, para você que é um apaixonado por esse universo decor. Tá curioso? Confira as atrações. Saiba como economizar na execução e no acabamento de sua obra. Saiba sobre transação imobiliária internacional. Confira o momento corporativo Metamóveis. E confira o lindo projeto decorado. Se você gostou, então não sai daí, porque já estamos começando. E já inicia o programa Imóveis em Foco de hoje, falando para você que gosta sempre de estar economizando. Todos nós estamos passando por um momento complexo em nossas vidas devido à pandemia, né? Mas uma economia sempre é muito bem-vinda, né? Principalmente se for na sua obra. E é sobre isso que iremos falar agora. E agora quem vai nos dizer como economizar na execução da obra é o engenheiro civil José Henrique Lemos. Fala bem, qual o primeiro passo, José? Márcio, é um prazer muito grande estar falando com o seu programa. Bom, a primeira dica que a gente dá para todo mundo que pretende construir é ter um profissional legalmente habilitado ao seu lado. Seja um engenheiro civil, seja um arquiteto. Porque a primeira coisa que deve ser buscada é se a obra tem alguma viabilidade técnica para de fato ser executada. E também a consulta legal. Se a prefeitura permite que seja feita ali, né? Questão de zoneamento, se aquilo é viável ser feito naquele local, né? E outros tipos de licença. Esse é o primeiro ponto para você evitar a multa. O segundo ponto que a gente bate muito também, fala muito, é a questão do projeto, né? Muita gente pensa que o projeto é um gasto a mais, um gasto excessivo, quando na realidade não é, né? O projeto, ele vai direcionar toda a sua execução, né? Com o quantitativo de material que você vai usar, que tipo de material que você vai usar, porque muitas vezes a pessoa vai realizar um determinado procedimento, Márcio, e o que acontece? Ela usa o material errado, por conta própria. Então aquilo é um desperdício muito grande, né? E também a questão dos projetos complementares que nós temos. Projeto estrutural, que um projeto estrutural bem feito, ele faz você economizar muito no uso de um insumo que tem um valor agregado muito alto, como por exemplo o aço, que está muito caro. Então se você tiver um projeto bem feito, você economiza bastante. Realmente, os complementares, né? Além do ídolo sanitário, o elétrico, o estrutural, eu acredito que na área de execução você consegue já dimensionar onde vai cada coisa, né? Exatamente, Márcio. Não só o quantitativo, mas que tipo de material será usado, né? Então isso é muito importante, porque quando você sabe quanto de material que você vai gastar, você consegue fazer uma compra global. Você consegue negociar com o seu fornecedor um preço mais em conta no valor unitário. Diferente de quando você vai comprando fracionadamente, que você vai ter um valor mais alto, ou quando você compra em excesso, que acontece muito também. E o bacana que você falou, José, realmente, essa parte do aço, né? O custo, o alto custo do aço. De 12% a 20% da execução dessa obra é da estrutura, né? Exatamente, Márcio. Se o cliente consegue fazer uma economia ali, evitar um superdimensionamento do aço, de 5% a 10% com projeto estrutural, certamente ele vai estar tendo um ganho muito grande em relação à obra. Eu acho que, além de economizar, é não desperdiçar. Eu percebo que em algumas obras tem muito desperdício. O que o pessoal de casa deve fazer para não passar por isso? Márcio, é a questão do gerenciamento da obra, né? Ter ao lado um profissional habilitado para estar te assessorando vai facilitar muito isso. Por quê? Ele vai saber exatamente como cada insumo tem que ser acondicionado. Porque existe uma norma que pauta exatamente como o cimento tem que ser guardado, a madeira, principalmente o aço, para não haver uma perda. Henrique, existe um quantitativo de profissionais para trabalhar nessa obra? Bom, Márcio, essa é uma pergunta muito ampla. É difícil responder assim, porque isso depende muito do tipo de edificação, do tamanho dessa edificação e do senso de urgência do cliente. Lembrando uma coisa, nem sempre o fato de ter muitos profissionais na obra significa uma maior produtividade, que aquela obra vai ser melhor conduzida. O controle é um pouco mais difícil, então tudo isso tem que ser avaliado com o seu profissional técnico, que vai estar ali te assessorando. José Henrique, a gente falou sobre diversos assuntos, né? Mas eu acho que o principal aqui é na contratação desse profissional que vai estar executando. Qual o conselho que você daria? Bom, Márcio, a dica final que eu gostaria de deixar para o nosso telespectador é a questão do orçamento, a parte prática ali. De forma alguma, sair fazendo o serviço com o primeiro profissional que você encontrar, ou então comprando todo o material em uma loja só. É necessário uma pesquisa de mercado, tá? Saber a indicação, se aquele profissional de fato sabe realizar aquele tipo de obra, né? A gente sabe que as lojas existem uma estratégia de, às vezes um produto está a um preço bom, mas o outro está acima do mercado. Então se você compra tudo em uma loja só, você acaba não tendo a economia que você acha que você teve, né? E a questão do profissional também, que é muito importante. faça várias pesquisas e veja se aquele preço de fato se encaixa ao preço de mercado. Ou se vai estar muito alto, ou também se vai estar muito baixo. É um sinal de alerta. Então é importante tudo isso. Tá vendo aí, gente? Que dicas interessantes. E além de tudo isso, você economiza e evita problemas na execução de sua obra. Muito obrigado, engenheiro civil José Henrique Lemos, pela participação aqui no programa. E no segundo bloco, temos uma continuidade sobre esse mesmo assunto, hein? E antes de chamar o break, tem uma excelente sugestão. Confere aí. Busque um futuro de sucesso para o seu filho. Desde 2002, o Centro de Ensino Albert Einstein está no mercado trazendo excelência em educação. Com material didático do Sistema Eleva de Ensino, deixando você mais próximo do aprendizado do seu filho. São 6 mil metros quadrados te proporcionando atividades físicas, como natação, defesa pessoal, idiomas e música. Da educação infantil a partir dos 2 anos, até o ensino fundamental do 9º ano. E o melhor de tudo, com a opção de tempo integral com acompanhamento nutricional. É aqui que eu confio em deixar o meu bem mais valioso. Centro de Ensino Albert Einstein. E agora eu vou falar para você como economizar na execução do seu acabamento. E agora quem vai nos dar essa solução, como economizar no acabamento, é a design exteriores e também especialista em materiais de construção, Elaine Barcelos. Qual o primeiro passo, Elaine? Então, Márcio, primeiro passo, bem sabemos que nesse período nem todos têm um orçamento ilimitado para construção. Isso não impede que ela venha a realizar o grande sonho de fazer o acabamento de sua casa, seja ela uma casa grande ou seja ela uma casa pequena, mas que seja de sonho, acolhedora, né? E que seja receptiva a todos que forem ali, principalmente o proprietário. Então, uma das soluções que podemos apresentar para acabamento fino, quando o cliente nos procura, ele já pede assim, poxa vida, eu queria instalar um porcelanato na minha casa. Mas existem pisos que você pode instalar com junta de 3 milímetros. Isso, é claro que a pessoa tem que acompanhar as instruções que o fabricante oferece, né? Tanto na parte de espaçamento, como na parte da argamassa ser trabalhada nesse assentamento. Isso permite um aspecto bonito e uma visão panorâmica maravilhosa, tá? Muitos clientes até agradecem quando a gente oferece essa solução. O outro seria a substituição de cerâmica em parede, quando está com infiltração numa casa, a pessoa, ah, estou com infiltração no meu quarto, eu preciso acabar com essa infiltração. O que eu vou fazer? Vou contratar um profissional para assentar uma cerâmica onde ela venha impedindo essa infiltração que traz mofo, né, umidade para dentro do meu quarto. Hoje em dia, existem impermeabilizantes que você pode até colocar um pigmento, desde que seja um pigmento pastel, para poder estar aplicando na parede e impedindo a infiltração. Ou seja, além de você tratar, trazer beleza para aquele ambiente, você vai estar aplicando algo que no custo final sai bem mais em conta. E você também pode estar fazendo aquele trabalho que fica muito bonito na parede, que é o tijolo aparente. Você tanto pode colocar ele no vertical como no horizontal. Isso traz uma elegância para uma sala que você pode estar trabalhando, um quarto que você gosta e quer fazer uma parede de destaque. Tem a solução também do Cobogó, que ele é trabalhado como divisor de paredes. Ele serve também para ter uma iluminação natural para quem quer dividir a parte da área de serviço e cozinha e mora num apartamento compacto, mas o custo para estar fazendo algo maior para o momento ele não tem. Existem Cobogós com diversas formas e um design bem bonito que ele também pode estar instalando no seu apartamento ou na sua residência, que o acabamento final fica um design bonito e um custo bem mais em conta. Além de ficar muito rústico também, fica uma coisa bem diferente. Mas uma pergunta que eu quero te fazer. A decoração industrial, ela se torna barata? Se torna. Desde que você tenha as técnicas, desde que você tenha informações adequadas para você estar fazendo esse tipo de trabalho. Tem soluções? Tem sim. Você hoje pode estar colocando canaletas expostas, você pode estar trabalhando com iluminação, calhas aparentes. Isso traz um espaço amplo, acolhedor e não porque bonito. Tem sim, você pode trabalhar. É uma das soluções que hoje, por incrível que pareça, é bem procurada. E o fato de você trazer o verde para os ambientes, eu acho que isso também faz agregar, né? Nossa, o verde para o ambiente, além de harmonizar, além de você ter algo natural dentro da sua casa, é uma grande solução também para aquelas pessoas que, às vezes, se contam deprimida, mas quer algo próximo, que acolha e que traz um bem-estar. É muito interessante você estar colocando o verde, tá? Tem também as pessoas que costumam fazer jardim vertical com cobogós e blocos de concreto. Tem como sim, gente. É só você pesquisar que você faz um grande trabalho, viu? Elânia, fala para a gente o pessoal de casa que é apaixonado por granito e mármore, que não abre mão de ter pelo menos uma soleira, uma bancada. Qual o conselho que você daria para eles? Depois dessa dica bacana que eu passei para vocês na economia, eu usaria, sim, o verde ubatuba, que ele aproxima o preto absoluto. Tem também um cinza, que ele suaviza o aspecto, né? No interior da casa, você pode estar usando ele na bancada, você pode estar fazendo ele como soleira, como roda-banca. E por que não, gente, trabalhar? E, dependente de todas as dicas que eu passei sobre materiais para vocês, de solução a um acabamento, contrate um arquiteto, contrate um designer de interiores, porque eles terão a solução e as dicas para te acompanhar. E, com certeza, o seu acabamento final, a sua obra final, fará um grande sucesso, tanto na economia, como no aspecto final. Que matéria interessante, né, gente? Está vendo como faz toda a diferença para você fazer a troca dos materiais para dar aquele resultado final que você deseja e o melhor de tudo, com a economia no bolso, né? Muito obrigado, design interior, Elane Barcelos, e te aguardo aqui no programa trazendo mais assuntos interessantes como esse, hein? Vou falar agora sobre transação imobiliária internacional com o corretor de imóveis que reside em Nova Iorque. Confere aí. E agora comigo, o corretor de imóveis, Frederico Gouveia, especialista em imóveis internacionais. Como é que funciona o início de tudo isso? Bom, Márcio, eu sou de São Paulo originalmente, moro nos Estados Unidos há 27 anos e resido em Nova Iorque e vendo imóveis em Nova Iorque, muito para brasileiros, inclusive, de alto padrão. E a primeira coisa que o brasileiro precisa ter em mente para ele comprar um imóvel lá nos Estados Unidos é ter uma conta lá para que ele possa fazer a transferência via Banco Central para que ele tenha o dinheiro lá em conta nos Estados Unidos para começar o processo de compra. Frederico, qual é a muita diferença nas transações imobiliárias de imóveis internacionais para os nacionais? Olha, Márcio, muito tange na questão de financiamento. Os estrangeiros têm limitadas opções de financiamento lá, são poucos os bancos que financiam para estrangeiros, ao contrário dos americanos que conseguem financiamentos em qualquer banco, até às vezes 90% do valor do imóvel, os estrangeiros estão restritos a geralmente 65% a 70% só do valor do imóvel em financiamento e são alguns poucos bancos que fazem. Então, o cliente estrangeiro que pretende comprar imóveis lá vai ter que desembolsar mais do que o americano. Então, isso se aplica quando você tem um visto de turismo, mas quando você já tem um green card. Não faz diferença, porque o que eles estão querendo ver é seu histórico de crédito, histórico de renda dentro dos Estados Unidos e isso que vai definir se você vai ter maior acesso a financiamentos, independente do seu status imigratório, seja turista, seja green card ou qualquer outro visto. Federico, quais são os estados e bairros nos Estados Unidos que os brasileiros mais procuram e também os mais caros? Olha, Márcio, definitivamente os mais caros são em Nova Iorque, São Francisco, cidades grandes como Chicago, Los Angeles. Os que os brasileiros mais procuram em quantidade, com certeza, o número um é a Flórida, pela proximidade geográfica e também pelas semelhanças culturais. A gente brinca que a Flórida é uma extensão da América Latina nos Estados Unidos. Então, Miami, Orlando, sem dúvida, é campeão em número de procura por brasileiros. Agora, os brasileiros que compram em Nova Iorque, por exemplo, têm perfil e necessidades muito diferentes do brasileiro que compra na Flórida, por exemplo. No meu caso, que vendo imóveis mais em Nova Iorque, a gente percebe que tem três perfis muito bem definidos de brasileiros. O primeiro, geralmente, é aquele que está querendo comprar um apartamento para os filhos que vão estudar nas faculdades de Nova Iorque e região. O segundo perfil tende a ser brasileiros que são empresários numa carreira que está em ascendência, já têm seus próprios negócios estão em processo de internacionalizar esse negócio e fazem muitas reuniões em Nova Iorque ou querem ter uma presença em Nova Iorque para fins estratégicos e de lá eles fazem muitas outras viagens. Então, esse tipo de empresário vai usar o apartamento de vez em quando e quando ele não estiver usando, às vezes, ele vai alugar ou vai emprestar para amigos e familiares. E o último perfil que não é muito comum mas que em Nova Iorque tem também que a gente vende para brasileiros são aquelas famílias bem estabelecidas que já têm filhos crescidos e são gerações de várias pessoas que querem ter um lugar em Nova Iorque como eles já têm em Paris, em Londres, em Miami, em todas as partes do mundo e é uma diversificação no portfólio deles de imóveis, basicamente. Federico, e aquele corretor de imóveis que está nos assistindo, brasileiro, trabalha aqui no nosso país, como que eles fazem para também poder ter a oportunidade de trabalhar com imóveis internacionais? Uma excelente pergunta, Márcio, a gente tem parceiros no Brasil inteiro e é muito importante que esse corretor que está estabelecido no seu campo de atuação, na área que ele domina, ele tenha os contatos de relacionamento, de confiança com seus clientes, que ele nos apresente esse cliente o quanto antes possível no processo para que nós daí comecemos a dar todas as etapas do processo de compra lá e aí nós podemos pagar esses corretores aqui nas suas imobiliárias no Brasil, já que ser um corretor imobiliário nos Estados Unidos requer o equivalente de um CPF e um visto que permite que você trabalhe e ganhe dinheiro lá. Então é muito mais fácil a gente fazer essas parcerias internacionais e elas dão muito certo porque os corretores que têm os relacionamentos de longa data com esses clientes mais selecionados no sentido de poder aquisitivo é um círculo muito pequeno que quando uma venda é efetivada abre portas para outras transações. Então é uma parceria muito frutífera para ambos os lados. Federico, fala para a gente então qual o conselho que você há 27 anos morando em Nova York daria para aquele brasileiro que está querendo se aventurar ou até mesmo buscar uma qualidade de vida que ele tenha fora do país. Márcio, eu diria que a primeira coisa é começar a aprender o inglês. Então assistam programas em inglês escutem podcasts em inglês façam uma imersão na cultura americana no idioma em inglês se Estados Unidos é o destino que você está interessado para antes de você chegar lá você estar dominando o idioma e conseguindo se comunicar porque um dos grandes entraves é justamente você não conseguir se comunicar e ser percebido pelos locais como alguém de fora. Isso é o primeiro conselho que eu daria. O segundo conselho é você analisar exatamente onde você está indo porque uma coisa é a gente ir como turista outra coisa é você morar lá e quando você se muda para um país tem todo um planejamento que inclui não só o imóvel mas também se você for casado as escolas dos filhos qual vai ser a sua fonte de renda então muitos dos nossos clientes por exemplo querem comprar negócios existentes nos Estados Unidos franquias por exemplo para ter uma receita em dólar e não ficar dependendo de uma receita que existe no Brasil. Então todo um planejamento que a gente faz com vários profissionais que a gente indica não só o corretor de imóveis porque muitas vezes o próprio imóvel acaba sendo uma das últimas etapas do processo a pessoa acaba alugando ou acaba ficando em hotel nos primeiros 3, 4 meses ou em casas de amigos isso é um outro ponto muito importante busque na internet nas mídias sociais as pessoas que já são do seu país de origem da sua cidade de origem e que já estão naquele lugar para você chegar lá e ter pessoas com quem você possa contar para facilitar a adaptação Bruna, fala para a gente qual é a dica corporativa da semana Olá Márcio Olá pessoal de Móveis em Foco no Momento Corporativo Metamóveis de hoje nós vamos falar sobre as cases de sucesso da Óperes e da Metamóveis o que torna uma case de sucesso é quando ela consegue atingir o seu público de maneira mais assertiva quando se trata de mobiliário corporativo é quando o projeto consegue traduzir o que aquela corporação quer transmitir através do layout escolha de acabamentos e materiais em ambientes operacionais colaborativos e de descompressão durante a sua trajetória a Óperes trouxe ao mercado de mobiliário corporativo cases que se tornaram referência dentro e fora do Brasil e da metamóveis A Metamóveis trouxe para o Espírito Santo a excelência desenvolvida pela Óperis dentro do mercado de mobiliário corporativo, oferecendo para os nossos clientes a oportunidade de tornar o seu projeto uma case de sucesso. E aí, Márcio, o que achou da dica corporativa de hoje? E você aí de casa gostou de conhecer algumas cases da Óperis e da Metamóveis aqui no Estado e no Brasil? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre nós, é só agendar a sua visita em nosso showroom. Ficamos aqui em Vila Velha, sempre disponíveis para recebê-lo. Aguardo vocês na semana que vem. Muito obrigado, arquiteta Bruna Sardinha, pela dica de hoje. E é lógico que é só na Metamóveis, trazendo exclusividade aqui para o Estado do Espírito Santo. Aguardo vocês semana que vem, hein? E agora, mudando de assunto, vou te mostrar um excelente projeto decorado. Confere aí. E agora comigo o Design Interiores e também o arquiteto Renan Duarte, que vai estar nos mostrando um lindo projeto decorado. Um apartamento de 350 metros quadrados, só que nesse primeiro momento ele vai estar mostrando para a gente 150 metros quadrados, né? E o mais interessante, gente, que esses clientes, que são um casal que mora nesse apartamento, têm gostos completamente diferentes, né, Renan? Justamente, Márcio. Tudo isso foi levantado lá no início, né? No briefing com os clientes, onde foi levantado fatores primordiais para poder dar direcionamento para começar a elaborar o projeto. Onde a esposa tem gosto de ambientes mais coloridos, cores mais vivas, e o marido prefere cores neutras, ambientes mais calmos. Então, o que fizemos para poder resolver isso? Dividimos, então, o ambiente, os ambientes que atendessem mais a eles, que eles tivessem mais a característica deles, para a gente poder estar trabalhando esses elementos que eles gostam. Mas também a gente tinha que deixar os ambientes que ficassem harmônicos entre si do final. Chegamos, logo no início, a gente tem aqui essa porta de entrada toda trabalhada em laca brilhante, que faz todo esse painel no hall de entrada com esse puxador maravilhoso em aço inox, trazendo justamente esse aspecto mais tranquilo, né? Algo mais clean. A gente tem o detalhe das arandelas que dá esse charme no hall de entrada. Partindo aqui do hall, a gente vai para o ambiente dele, que é o escritório, mas é um ambiente que os dois trabalham quando precisam trabalhar em casa, eles usam o mesmo espaço. Então, trabalhamos com a madeira, com o piso de madeira para levar esse aconchego, a questão dos revestimentos das poltronas, laca branca brilhante para levar uma leveza e uma iluminação fantástica que eles pudessem realizar o trabalho deles de uma forma mais... Prazerosa, né? Prazerosa, justamente. E eles precisam de muita iluminação, então a gente tem iluminação nas bancadas, individual, mas a iluminação geral, que fez um efeito muito bacana. Renan, e essa varanda maravilhosa? A varanda foi um ambiente feito exclusivamente para ele. O domingo, né? O domingo é o dia que está a família toda reunida, ele que vai para a varanda, ele que prepara o churrasco, ele que... Aquela questão de manter aquele convívio com a família, pelo menos no final de semana, né? Da correria, do dia a dia. Onde na varanda nós trouxemos uma... A churrasqueira toda revestida em quartizito, a bancada seguindo a mesma proposta, nós temos madeira de demolição, nós temos um aspecto de baranda gourmet mesmo, com cooktop, cervejeira, churrasqueira, esse ambiente bem gostoso, assim, que é para curtir a família no final de semana. E a área de serviço é um ambiente que ficou neutro entre os dois, que atende a casa toda, mas conseguimos seguir com a mesma pegada do contexto do apartamento todo. Trabalhamos a bancada no granito preto e a marcenaria toda trabalhada em lâmina de madeira, a mesma lâmina de frejói natural que foi utilizado em toda a marcenaria do apartamento, com aquela pegada com um toque de laca preta fosca, mas o mais importante nessas áreas úmidas foram essas portas com entradas e saídas de ventilação, precavendo aquela situação de mofos que acontecem em ambientes que são totalmente úmidos, né? Então, aqui, por ser um espaço muito grande, tem muita roupa para ser lavada, aquelas coisas todas, a gente já precaveu essa situação de ter esse detalhe nas portas para tentar minimizar o máximo possível de acúmulo de mofo, essas coisas todas. E essa cozinha, Renan? Que cozinha espetacular! É dos sonhos, né? Essa cozinha foi feita exatamente para a esposa, que é uma pessoa que admira muito a gastronomia, e ela falou, a cozinha é minha, a cozinha, a sala de almoço é minha, então, vai ser eu que decido. E a questão foi como que a gente ia trabalhar cor na cozinha de uma forma que não... para não errar, na verdade. E a gente trouxe, então, as bancadas nessa pedra de quartzo laranja bem vibrante, que é assim, é o que mais chama a atenção em tudo aqui é a cozinha. Mas seguimos com o aconchego da lâmina de madeira na macinaria, que deu esse toque na laca preta fosca para poder dar esse segmento todo, e os eletrodomésticos todos no aço inox, para poder complementar. E a iluminação que faz toda a diferença no espaço. A iluminação é o que transforma, na verdade, é um fator muito importante na decoração. Renan, eu acredito que para você como profissional desses ambientes, é um desafio, né? Você poder agradar todos os dois clientes, querendo ou não, moram juntos, né? É necessário agradar todos eles. E ao mesmo tempo, conseguir arrumar ambientes diferentes, ao mesmo tempo, harmonizando com um e com o outro. E essa cozinha realmente, ela é totalmente diferente. Essa questão de ousar é um pouco perigoso também, né? Sim, muito perigoso. Aí tem que dosar, tem que pesquisar muito para poder saber o que vai ser aplicado. Aqui, por exemplo, foi possível, utilizando esse laranja vibrante, foi possível a gente pegar essa, usar essa pegada mais contemporânea, onde a gente entrou com madeira, com preto, com revestimento que imita, revestimentos, né? De cementícios, o inox. Então, tudo isso enobrece muito e segue essa questão do estilo contemporâneo e isso é muito bacana. E você, gostou do programa Imóveis em Foco de hoje? Infelizmente, chegamos ao final dessa edição, mas vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, arrobaimóveisemfoco e também lá no Tribuna Online, acessar e assistir todas as edições. Está muito bacana lá. E você já sabe do nosso compromisso. Todo sábado, 8h30 da manhã e na segunda, 1h15 da tarde, pela TV Tribuna SVT. E é lógico, comigo, Márcio Monteiro. Aguardo você, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.